A saída do maluco é grande, mas depois da nossa batalha, 10 minutos. Olha o cruzamento, pra dentro da área, o toque do Michel, de cabeça na frente. Goooool! É do Ceará Fabrício! Parte na frente aqui do PNC, Fabrício, o zagueirão de cabeça, o primeiro toque do Michel. Pra trás, aí o Fabrício, de surpresa, toca pro Barbante. Um pro Ceará, zero para o América Mineiro, Paulo Nóbrega. Olha, eu diria que foi mais pela transpiração do que pela inspiração. O Ceará não, claro, tava com o maior aporte de bola, com o domínio de bola durante o primeiro tempo todo, mas não tava fazendo uma boa partida. Uma jogada cotuita, com habilidade do Fabrício, colocou. Quem sabe agora o América vai ter que se abrir e o jogo vai pegar pouco. O Goianteiro já correu lá pela ponta. Ainda o Heleno, vai puxando pro meio de campo. Entregou no Tiago Beto, vai batendo ali mesmo, jogou, bateu, travessão, voltou pro Ceará. Goooool! É! É! É do Ceará, Washington! João Sorrisão. Aí a dança do João Sorrisão. Sucesso no esporte espetacular. É assim que comemora o gol do Ceará, Washington de cabeça. Reveja! Aí de novo pra você! E a torcida livra no estádio, no estádio presidente de Vargas, um verdadeiro caldeirão! O Goianteiro vai ficando com a bola dominada aqui na direita. Ele vai tentar ir pra cima, puxou pro meio de campo, vem conduzindo. Ele é a vira idoso, cruzou no peito, olha o bosta, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Goooool! É do Ceará, Washington! No cruzamento do boiadeiro, estilo, jeito de crague, cartilheiro, olha só o que ele fez! Matou no peito, foi nova, se livrando do goleiro, tocou pro barbante, três pro Ceará. Zero para o América Mineiro, Paulo Nóbrega! É, você falou tudo, né? Com estilo de artilheiro mesmo, de matador. A bola veio no peito, com muita habilidade, colocou no chão e tocou sem defesa pro goleiro Flávio. E se eu dizia que tava praticamente resolvido e que o Geraldo poderia entrar tranquilamente, agora já tá resolvido sim, o Ceará faz três a zero e é dono dos outros. O Osado tá na esquerda, partido na velocidade, o Geraldo na direita. Vai dar um bom toque agora pro Felipe Azevedo. Vai tocando na ponta direita pro boiadeiro, já olhou pra dentro do Dario, é agora, cruzamento, o Legão passou pelo alvo, atirou o Felipe! Goooool! É, do Ceará! Felipe Azevedo! Reveja no cruzamento do boiadeiro, chegou batendo de primeiro, muita força pro fundo no barbante. O Ceará amplia a goleada, quatro pra cima do América Mineiro, Paulo Nóbrega! Olha, é a comprovação de duas coisas. Primeiro, o boiadeiro não pode jogar sem assistir o ataque do Ceará, sem avançar, sem fazer cruzamentos. É a especialidade dele e faz muito bem. E o Felipe Azevedo, que é uma grande aposta, como a gente já tinha falado, todas as partidas que entrou no Ceará entrou bem e agora já chega marcando. E o Felipe Azevedo, que é uma grande aposta, sem avançar, sem avançar.